Um evento para conscientizar sobre a importância da saúde mental e da inclusão social. Assim foi a 22ª Copa da Inclusão que aconteceu hoje em São Paulo. A reportagem é de Jamiag. O Nelson já teve experiência com entidades que fazem tratamento em reclusão, mas é em liberdade que ele está conseguindo se cuidar. Quando é em liberdade, a pessoa tem opções, ela pode enxergar novos horizontes, ela passa a ter mais confiança em si própria. Ao contrário de um trabalho fechado, onde a pessoa se sente acuada, o psicológico dela não ajuda tanto com que ela desenvolva e possa se curar. O Sesc Itaquera em São Paulo sediou a 22ª Copa da Inclusão. O objetivo do evento é mostrar que o tratamento da saúde mental deve ser em liberdade e com inclusão social. A gente entende o quanto é importante para que eles se sintam livres. Eles são pessoas livres, mas a gente entende que a sociedade não vê eles assim. Então o Sesc, como parceiro da San Consciência, oportuniza que eles possam praticar esportes e vivenciar a vida como ela deve ser feita. É um espaço de promoção da vida. A gente vê as pessoas que fazem tratamento em saúde mental estabelecendo suas relações muito focadas na doença. E a gente quer tirar esse foco, essa centralidade da doença em espaços de criação, de encontro, de afeto, de construção do novo e do diverso. Militantes da luta antimanicomial e trabalhadores do Serviço Público de Saúde Mental afirmam que os últimos quatro anos foram complicados. Não apenas por causa da pandemia, mas porque o governo Bolsonaro foi um retrocesso na área. Mas a gestão do presidente Lula traz esperança para a luta antimanicomial e para a reconstrução do SUS. Nos últimos quatro anos tivemos bastante retrocessos, porque as políticas de saúde mental foram se modificando e a gente teve que manter o nosso posicionamento, né? Tentando cuidar em liberdade, mesmo com os retrocessos. Distante das lutas políticas, as amigas Lara e Laura brincam na quadra. São autistas e se conheceram num CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. A possibilidade de conviver com outras crianças em liberdade está sendo fundamental para o desenvolvimento das meninas. Eu acredito que a gente só se desenvolve com as relações pessoais. Então, estar fechada é como se estivesse sem opção de pensar, de estudar, de se desenvolver, interagindo com outras pessoas. É assim que todo ser humano se desenvolve. A gente aprende sobre convivência, sobre as emoções, os respeitos. Respeitar o amiguinho, não pode bater. E também tem que respeitar o limite do outro. Se o... que nem eu quero brincar de pega-pega. A pessoa não quer brincar, a gente não pode brigar. A pessoa não quer brincar, a gente não pode brincar. A pessoa não quer brincar, a gente não pode brincar. A pessoa não quer brincar, a gente não pode brincar. A pessoa não quer brincar, a gente não pode brincar. A pessoa não quer brincar, a gente não pode brincar. A pessoa não quer brincar, a gente não pode brincar. A pessoa não quer brincar, a gente não pode brincar. A pessoa não quer brincar, a gente não pode brincar.